Olá, Pai do Senhor a todos! Gente, hoje eu vou fazer uma receitinha maravilhosa. Hum, pro lanche da tarde, então. Eu vou fazer uma empada doce com creme de leite e leite condensado. Por quê? O que eu fiz com leite condensado, gente? O doce de leite. Olha que maravilha! Eu peguei uma latinha, né? Fiquei até na geladeira, agora nem atirei um pouquinho. E cozinhei meia hora na panela de pressão. Aí ficou esse doce de leite, olha, maravilhoso, cremoso, olha. Pra gente colocar na nossa empada, tá bom? Gente, não tem outra igual. É maravilhoso mesmo. Até pra comer puro assim, por sobremesa, maravilhosa. E daí, agora, a gente vamos precisar dos ingredientes. Manteiga, açúcar, trigo sem fermento, tá, gente? E o creme de leite. E vamos à nossa receita rapidinho. Bom, eu vou colocar 150 mais 150, eu só vou fazer 6, tá? Como aqui em casa estamos só duas pessoas, eu vou fazer 6. E eu acho que é o suficiente, isso aqui. Isso daqui dá 100... 300 gramas de trigo sem fermento, tá, gente? E aqui, eu vou colocar, olha, 6 colherzinhas de açúcar. E vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Eu acho que é o suficiente aqui. De manteiga mesmo, tá? Eu tô usando essa daqui, é brinca, que eu gosto, que é de milho, tá? Mas você pode escolher uma da preferência de vocês. E aí, a gente vai dar aquela mexidinha aqui. Não tem como perder esta receita, tá, gente? É maravilhosa, a massa fica uma delícia, tá? E aqui não tem essa não, gente. Lave bem a sua mão e dê aquela amassadinha bem legal mesmo. Porque senão ela não vai sovar e nem vai ficar legal a nossa empada doce. Olha, gente. Preciso? Colherinho de açúcar para ficar bem da mesma. Amassando bem a nossa empada. Não precisa colocar aqui, é, fermento não, tá? É somente isso mesmo. Que aí depois vai soltando da mão. Se vocês quiserem para a quantidade grande, vão lá, tá? Se vocês quiserem para a quantidade grande, para ganhar de um dinheirinho, aí, tô fazendo com um lanchezinho. Pode chegar comigo lá e perguntar para cinquenta, para cem, tá? Que eu já estou com a medida bem legal mesmo. Olha que maravilha, ó. Prontando a nossa massa e vai soltando da nossa mão pro gênio. Viu? Prontinha. Olha que massa soltinha. Agora eu tiro desse bol. Né? E passo para esse aqui. Para vocês verem bem legal mesmo. Como é que ele vai ficar bem soltinho. Vamos deixar que ele descansar aqui por cinco minutinhos e já volto. Voltando. Gente, olha como a massa ficou, olha. Maravilhosa. O sabor, então, tá? Eu escolhi essas forminhas aqui, gente. Olha. São maravilhosas. Mas, também, porque eu vou... Olha que maravilha. Sabe onde eu vou fazer, gente? Na iFry. Mas, quem não tiver o iFry, né? Você pode colocar também. Isso aqui é da forninha mesmo, tá, gente? No forno, tá bom? Colocar no forno. Então, vamos ver como é que a gente vamos fazer. Opa. Perdemos o foco. Vamos lá aqui. E vou fazer umas duas aqui para vocês verem como é muito facilzinho. Então, vamos afastar aqui um pouquinho. Tá. Vamos voltar para a nossa massa. Essa massa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma colher, certo? E colocar na minha mão. Basta uma colherzinha. E vou pegar uma. E vou dando aquele formato à nossa empadinha. Gente, eu só estou aprofundando. Só um pouquinho, tá? Ela vai inchar um pouquinho o la la iFry. E vamos afundar o fundinho. Que maravilhoso. Olha. Entendeu? É isso aqui. Não tem muita coisa. Vou fazer mais uma aqui. Eu acho, gente, que vai dar mais de seis. Mais de seis mesmo. Mais de compensação. Depois eu tiro. E vou colocando outra, né? Outra forminha. Não precisa untar a nossa forminha. Pois a massa já é amanteigada. Tá, gente? Olha que fácil. Fazer assim, ó. Não fica perfeito. Não precisa untar, tá? Uma colhercinha. Faça uma bolinha na palma da sua mão. Gente, isso aqui a gente vende bem. Eu tenho uma amiga que ela faz bastante pra vender. E é uma delícia. Ela faz de vários sabores. Sabores também. Ela faz. Hoje que eu tô fazendo aqui pra vocês saberem como é fácil a gente fazer. Pode apertar bem, ó. Ela me incentivou a fazer essa empada doce. É uma delícia, viu, Indira? Vitor. Eu sei que você também já aprendeu, né, Vitor? A fazer. E você faz bastante. Que é famoso aqui no nosso ramal aqui. A empada do Vitor. Então, vamos lá. Custa nada eu ensinar ela pra vocês, tá bom? Olha que maravilha, viu? Gente, eu disse que eu ia fazer seis. Mas a massa rendeu tanto que ela vai render doze empadinhas. Eu vou fazer essas seis, ok? E depois eu retiro e faço mais seis. Olha o tanto que gente, gente. Mais seis. Agora, o interessante aqui é o nosso recheio, tá? O nosso recheio maravilhoso. Vamos afastar um pouquinho. Fica um pouquinho aqui que eu ainda vou fazer mais seis. Olha pra você ver como é que rende, né? Aqui. Eu vou colocar, gente, o meu recheio daquele doce de leite que eu falei pra vocês. Eu comprei uma lata de leite condensado, ok? Coloquei e aí, cozinhei. Se você quiser mais molinho, você pode colocar mais molinho. Você deixa só por dez minutos, tá? Na panela de pressão. Eu não. Eu quis. Mais durinho assim. Tá entendendo de quanto você vai querer. Mais molinho, mais durinho. E aí, quem não quiser ter esse trabalho pra ficar com esse gostinho, você pode comprar um sachezinho daquele maravilhoso também. E tá colocando em cima da sua empada aí o leite condensado, tá bom? E daí, vai se transformar também naquela empada maravilhosa. Aí eu vou fazer assim, gente. Olha. Viu? Maravilha. A maravilha que está se formando aqui o nosso recheio, ó. Não coloquei muito açúcar pra não ficar muito doce, viu? Não tem igual. Viu? Maravilha. Vamos para o outro aqui. Se vocês quiserem mais, vocês colocam mais. Se vocês quiserem menos, vocês colocam menos, tá? Vai ao gosto. Mas, essa aqui é a receitinha. Olha, chama o papai. Chama a mamãe. É muito fácil fazer essa empadinha, tá bom? Se sair um pouquinho assim de fora, você dá aquela ajeitadinha. As crianças adoram. Ok? Vocês comem mais doce. Agora, gente, eu vou pôr um creme de leite. Em três. Certo? Em três. Em quatro, né? Ah, passei que era três. E vou colocar... Mas não sai fraco. Por que eu quero colocar o creme de leite? Porque eu gosto de... Eu gosto de tirar aquele doce, né? Eu gosto de muita coisa doce. Mas, para quem não gosta, não coloque, tá, gente? Aqui, meu esposo não gosta, não. Ele não come muito, então... Botei muito aqui. Olha, deu certinho na minha iFry. E ainda dava ainda mais duas, né? Mas vamos levar isso ao fogo. E depois eu vou fazer mais. Gente, eu vou colocar 15 minutinhos. Daqui a pouquinho a gente volta. Olha que maravilha, gente. 15 minutinhos. Ficou essa fofura aqui. Sem contar com sabor... Hum, maravilhoso. Eu vou fazer mais umas seis. E daqui a pouquinho a gente volta. Para você ver o tanto que rendeu, né? Olha que maravilha, gente. Agora, para a gente tirar da forma, ó. É super muito fácil. Meteu a faquinha aqui ao lado, ó. E pronto, ó. Falou. E vamos arrumando no prato. Vai ficando tudo muito lindo. Olha como é tudo bem fácil. Meteu a faquinha aqui, olha. Hum, vai tirando, olha. Tudo. Eu coloquei essa aqui com... Vem de leite, gente. Porque dentro eu quero que ela fique as crostinhas fora. E suculenta dentro, tá bom? Por isso que eu fiz de dois modelos. Só com um doce de leite. E só com ela. Olha como sai simples, simples, ó. Opa, me deu uma furadinha aqui a mais. Olha aí. Maravilhoso. E vai botando aí em nossa forninha. Tá bom? E vamos fazer isso. Vamos fazer mais seis. Gente, aquele... Aquela porção de trigo, deu doze forminhas. Doze forminhas. Não se preocupe que todos os ingredientes que eu coloquei aqui nestas forminhas, vai estar em box, tá bom? Não se preocupe que vai estar tudo em box, pra vocês fazerem. Eu não tinha um certo de quantas forminhas iam dar pra mim ficar falando pra vocês. Mas eu verifiquei agora. Deu doze, tá? Deu doze forminhas. Maravilhosas, bonitas, tá? Muito bonitas. Deu. Nossa empada doce. Então, sendo assim, a gente temos essa quantidade. A colherzinha de doce de leite, essas colherzinhas de chá, tá? Certinho pra colocar na sua empada. Colherzinha de chá. Rende bastante. Não dá uma lata, tá? Deu só meia latinha para doze empadas. Tá, meia latinha de doce de leite. De novo, muito simples. Amassou. Lutou também. Puxou para as bordas. Você vai passar aquela... Se sair um pouquinho assim, você não... Se não, depois você irá cheio. Tá bom? Hum... Que lindo! Opa! Nossa refraia acabou de desligar. Vamos colocar o... Tinho de leite. Eu sugiro que vocês comprem desse sachêzinho mesmo. Porque fica bem fácil da gente colocar, tá? Agora nós vamos colocar aqui na nossa refraia. Novamente. Tá? Para vocês verem como deu seis. Eu tirei as forminhas de seis. A primeira formada. E agora eu vou colocar essas seis também. E vamos assar por mais quinze minutinhos. Gente, eu vou partir... Delisir uma com você. Para saber como ficou. Eu vou pegar uma só com doce de leite. Essa doce de leite, eu vou abrir. Para saber como que ficou. Bem, sabemos que a crocância... Nossa! Ficou uma delícia. Olha que maravilha, gente. Chega a estar derretendo. Só com doce de leite, tá? Deixa eu ver se dá para vocês... Dar uma olhada mais de perto aqui. Muito bem. Viu? Opa! Essa aqui é aquela com doce de leite. Chega a estar, olha, derretendo, né? Agora vamos pegar uma... Com o creme de leite, tá, gente? Chega a estar bem... Nem posso dizer como está, porque eu sei que está maravilhosa. Vamos pegar uma que tenha... Opa! Agora o creme de leite. Esse creme de leite eu coloquei aqui porque eu quero ver o sabor que vai ficar. O doce de leite com o creme de leite. Olha que maravilha ficou, né? A massa, então, nem se conta, né? E olha como ficou derretendo esse creme de leite, gente. Não tem noção. Ficou maravilhoso. Hum... Com um chazinho, um café. Ficou maravilhoso essas empadas, né? Então é isso, meus amores, meus inscritos. E aqueles que ainda vão se inscrever, vão lá, dê aquele like maravilhoso. Essa nossa empadinha doce foi feita na iFry por 15 minutinhos, gente. Ficou uma delícia, tá? Empadinha doce com creme de leite. E... Leite condensado, tá bom? Gente, aquele leite foi maravilhoso. Eu fiz ele na panela de pressão. Ficou maravilhoso. Vão lá, se inscrevam no nosso canal. Dê aquele like, aquela divulgada linda e maravilhosa. E, gente, não esqueça de deixar o like, tá bom? Porque estão precisando de inscritos. Estamos chegando a mil inscritos. E glória a Deus e... A vocês. E aí, gente... E aí, gente...